Salve, salve família! Salve! Salve! Aqui quem vos fala é o Moradão de Rua Aqui é a Castiela Mano X na voz E nós representamos o grupo Código do Gueto 343 La Mafia É, e viemos fazer um convite muito especial para todos vocês, hein? Fala aí Castiela É isso mesmo família, dia 6 de abril, sábado agora, 7 horas da noite Estaremos na Easy Wagell, no programa Blackout Flash Music Juntamente com o DJ Alex e Robson Frota E convidamos todos vocês a sintonizar na rádio para nos escutar, certo família? A gente vai estar respondendo algumas perguntas Falando sobre nossos trabalhos, nossos projetos e a nossa caminhada Porque não é fácil não, a caminhada é dura, a batalha Mas nós estamos aí firme e forte resistindo até o final, certo família? Só peço a atenção de vocês lá, certo? Só agradece, por enquanto é só isso Até lá Tamo junto É nóis Código do Gueto na ativa